Esses são os cavalos da raça PSI, puro sangue inglês. São verdadeiros atletas, verdadeiros velocistas. Além de rápidos, são extremamente corajosos, fortes e com grande capacidade atlética. E como todo atleta, seguem uma rotina de exercícios bastante regrada. Eles têm um preparo rígido e ao mesmo tempo especial para aguentar os treinos pesados e diários. De segunda a sábado, no Jockey Club Brasileiro, os equinos estão sempre nas pistas e em alta velocidade. O dia para eles começa às 5 horas da manhã e vai no máximo até às 9, justamente para eles não enfrentarem o calor que costuma fazer no Rio de Janeiro. Como os treinamentos duram cerca de 4 horas e exigem muita disposição, é preciso evitar o calor e evitar também que eles fiquem muito tempo sem comer. Alguns cavalos ganham até algum tipo de suplemento alimentar para melhorar o desempenho e fortalecer a musculatura. Alguns tomam sim. As nossas rações são bem completas, na verdade. Então, muitos cavalos não precisam de suplemento. Mas tem cavalos que têm mais dificuldade de absorção, outros que chegam mais fraquinhos, mais verdes. A gente fala para outros que demoram para fechar a ossatura, as linhas fisárias, que são nossos parâmetros de ossatura. E aí eles tomam sim alguns suplementos às vezes. Os treinamentos são levados muito, muito a sério, já que o jockey depende do desempenho do cavalo, principalmente no torfe. Na verdade, eles formam uma verdadeira dupla e o rei dos cavalos que o diga. José Ferreira dos Reis, mais conhecido como Reizinho, treina mais de 80 cavalos. Além de ter sido jockey e de somar mais de mil vitórias no torfe. Eu acho que não existe um jockey bom se o cavalo estiver mal. Eu acho que o cavalo é fundamental e o jockey só tem que lapidar, fazer a coisa certa. Eu sempre friso bem isso. O jockey tem que ser muito inteligente em cima do cavalo. A inteligência do jockey em cima do cavalo faz a diferença do páreo. Então, é uma equipe que não... é igual um time de futebol. Não ganha jogo sozinho. Ganha na equipe.